Agora que você fez o seu cronograma, vai sentar para estudar, o que você precisa para sentar para estudar? Você precisa saber que qualquer tipo de distração vai tirar o seu foco. Então, aquela olhadinha no Facebook, aquela olhadinha no WhatsApp, aquela arrastadinha de tela que você dá nas notificações para ver o Instagram, se alguém ligou, se alguém mandou, se alguém mandou, tira isso, isso aí só vai trazer. É a mesma coisa que você está em uma sala de aula, com alguém na caneta, alguém batendo palma, alguém fazendo alguma coisa e está distraindo. Então, são outras formas de distração. Então, bloqueie esse tipo de coisa, distração. Tire isso, procure um lugar aconchegante, procure um lugar onde você tenha uma paz para você poder se comprometer e focar durante aqueles 20, 30 minutos que você já previamente colocou como meta, para você conseguir ter êxito. Senão, não vai adiantar nada.